Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E mano, jogando aqui o modinho Blitz né, já vai fechar a tempestade muito louca aqui no mapa E dá pra ver a tempestade de cima né, olha aqui Que da hora mano, vamos cair aonde véi? Já tem que cair num lugar perto né, tipo dentro do círculo Senão a gente morre pra tempestade né Cair ali nas fábricas muito louca Só vamos ali né E certamente vai cair gente aí, porque é uma do Blitz Tipo tem menos lugar, teoricamente o pessoal cair né Porque ninguém vai cair tipo longe do círculo já Senão a gente vai morrer Vou cair aqui no primeiro galpãozão Aí é GG Não tem ninguém, não vi ninguém pelo menos Enfim Vou cair aqui E mano, esse é o novo mod aqui Ele é mais rápido né Então tem que, deixa eu pegar aqui o material só pra pegar o bolinho em cima Tipo ele dá o dobro de material né, em tudo que você pega recursos Todos os recursos, ó, uma sub só Outro escudão, aí sim hein Pegar aqui as, as balitas Usar aqui meu escudôncios Tem um cara aqui Tem um cara aqui, ele vai entrar aqui hein Só tô no aguarda Cadê o cara? Cadê o cara? Olha o cara ali Olha o cara tá sem nada O cara tá sem nada O cara até ficou parado O cara até ficou parado O cara tava sem nada, achei que o cara tinha arma Beleza, primeiro aqui eu aqui né Mas sem graça aqui tudo O cara não tinha nem arma Pra disputar com nós Partiu avançar né Aqui nas fábricas Eu não vi ninguém caindo aqui Mas Tem que tomar cuidado né C4? Não, obrigado Não, thanks Tem baú aqui É mano, vai ter baú em todo que é canto né Já que O modo aqui Tem Mais baú Vou tirar a granada Porque eu vou ter que achar uma shotgun né Cadê a shotgun? Só quero uma shotgun Mano, acho que não vem ninguém aqui não hein Meu amigo Tô sozinho aqui E a safe caiu aqui hein Ainda Então tamo de boa Opa, shotgun azul Hum, deixa eu tirar essa sub E ficar com a Com a deagle Ficar com a desert Que da horinha né Outro escudão Tamo full shield Full shield pegar um pouco de madeira É tão bom ver a madeira Quebrar essa espalhadinha de madeira Mano Não sei vocês Mas eu curto Quebrar esse Esse negócio Não caia ninguém aqui mesmo Sério Eu tô sozinho Cheio do loot Ah, não tem baú aqui Ok C4 C4 Hum, slurp Escudinho Pegar escudinho No lugar do mad kid Vamos pegar slurp Agora não Deixar o slurp Aí mesmo Pegar madeira né Recurso Sempre importante Sempre importante Tá Full baú né mano M4 Que eu prefiro M4 Que AK Tipo AK azul Até eu curto sim Mas a padrão Oh, tu slurp Ô louco Hum, essa granada de impulso Meus amigos Eu adoro Eu adoro Pena que agora não vai poder usar Cê é louco mano Quanto baú já abri Outra granada de impulso Já abri alguns baúzinhos Aqui as vezes tem baú Não tem Ok, ok Opa, tem baú aqui Tem um baú aqui Isso mesmo Aqui em cima né Geralmente tem baú aqui Tá, ok Não vem nada de bom Mano, quantos baú já abri? Lança granada Vamos pegar Eu vou pegar Só pra Só pra pegar mesmo Só pra pegar Opa Doze roxa Aí meu amigo Aí foi Outro escudão Meu Deus Não, nem posso pegar esse escudão mesmo Tá, vamos vazar daqui Acho que eu já lotei tudo Que tinha pra lotear né Aqui nesse Nesse lugarzinho Já era Vamos meter o pé Mano, 750 madeira eu tô Cê é louco Cê é louco Na real não foi nessas casinhas aqui do início Opa Achei Achei Tem um cara aqui Cadê você meu amigo? Meu amigo Meu amigo Where are you? Tô se matando aqui perto Mano, vou ter que agilizar Mano Esse cara tá aqui Ai Eu até ia atirar Mas tem uma partinha aqui Não dá pra atirar Tô no pé Sai Sai Ela voltou pra dentro Tá, o cara tá aqui embaixo Nossa, tomou hein Tomou Vai invadir Vai invadir O cara tá morto já O cara tá morto Toma Tome Colou O cara já tinha uma Nome 4 azul Aí falou minha língua Aí falou minha língua Tá, eu vou usar um shieldão aqui E vou ir lá voltar pra buscar aquele outro que eu deixei lá no banheiro Por quê? Porque eu sou assim, né E eu sou assim É, mano Por enquanto Só tem 16 caras na partida Agora que eu vi Só tem 16, mano Matei só 2 agora Se bem que esse modo aqui é ligeirão, né O pessoal se mata rápido também Vou meter o pé daqui Tipo, eu lootei lugar aqui Matei 2 Tipo, um tava sem ar Mas esse cara aqui não foi tão difícil também E eu tô quase no final da partida Bem isso Tá, nós vamos vazar daqui Porque eu tô no meio de umas montanhas Tem um drop ali numa árvore Você é louco Você é louco Não lembro se eu vim aqui nessas casinhas É, eu não vim não Eu não tinha vindo aqui Pô, outro escudão Eu nem precisava ter vindo Ter ido lá no fundo buscar Meteu o pé Agora eu vou meter o pé Bora, não tem nem o que fazer Salvamos Pegar aquele drop ali Tem um drop ali em cima de uma árvore, mano Olha ali Tem um drop aqui também Watch Tem um drop aqui no rio Eu não tinha visto Só vamos pegar ele do apesito Pegar esse Depois vamos pegar aquele ali em cima Aí é GG Aí é GG Outro escudão Bazuca Pegar a bazuca aqui no lugar do Essa granada Escudinho E é Meteu o pé Agora sim, hein Bazuca Bazuca lendária Vamos subir ali e pegar aquele drop Tá em cima de uma árvore, mano Olha que zoeira Olha que zoeira Tomar cuidado Ah, tem um cara aí O cara acabou de quebrar a árvore Vamos ter calma nesta hora Cadê o milhante? Tomou só um tequinho Só pra ficar esperto O cara tá cheio de material, né? Nem adianta ficar atirando Tentar explodir aquela base dele Dá tempo de quebrar e dar um tiro de bazuca Mano, eu vou ruxar no cara Vou ruxar no cara Não, o cara é esperto O cara é esperto Tomou, tomou 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 Tinha jump Dois jumpzinhos na conta Na real eu tô com três Vou usar aqui meu escudão Na real eu não vou usar meu escudão Tô com Sessenta e nove Vou ver se eu acho que é alguma coisa pra eu usar Não, o cara não tinha nada Nem slurp, nem nada Mas enfim Só tem sete, viu, mano Vamos subir nesse morro? Porque esse morro aqui parece GG, hein? Esse morro aqui parece assim A chave do sucesso dessa partida Mas já deve ter alguém aqui Certeza Não estou vendo ninguém Aqui Bom, será uma sniper, né? Bom, será uma... Eu não sei se eu uso meu escudão ou não, mano Eu não vou usar porque eu quero arriscar Quero arriscar assim mesmo Tá bonitinho ali ter dois shields aí no meu Na minha mochila Tem um cara lá embaixo Morreu Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá no fundo Ai, rechiro, mano Paz, os caras estão se matando aqui também É, eu tô no morro aqui do... Meu Deus, fechou aqui É, vai ter nego subindo aqui, certeza, né? Tomou dois Tomou dois, teco Mas era ele que tava tretando com o outro cara É, eles tão tretando Nossa Mano, eu dei tiro nos dois, maluco Tem outro cara aqui pelas costas Ele pode subir aqui, mano Tá bruto O cara tá nervoso Ai, o cara tá de mim O cara tá de mim, mano Tô com medo Tira o sniper, foi por aqui Vamos dar a volta Porque se morrer aqui Ele é muito grande Tem que tomar cuidado O cara vai subir aqui Eu sei que eu dei uns teco Nos dois maluco Que tavam tretando ali Eu tirei 66 dos dois Se eu não tô enganado Ah, eu quero ver esse parede bem na hora O cara jogou bem agora Ai Não Nossa, matei Matei o cara Calma, vamos se curar aqui primeiro Meu Deus Meu Deus, mano Quase tomei pela lança granada Lança granada é muito ruim De se defender, mano Tipo, ele vem tudo seguido Bombinho Ah, não Aí, aí, aí Fudeu Fudeu Ah, ele tá editando Por que não tá editando? Aí Thanks Nossa, mano Tem outro cara Meio de mim, velho What the fuck Nossa, tomou 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 Nossa, mano O cara não me deu um tiro O cara não tirou um de dano de mim Ah, agora ferrou, mano Tem que ir lá pra safe Deixa os caras ter metkit Alguma coisa O cara não Tem fogueira Scarlight Scarlight Vamos lá Vamos lá pular Só tem mais um cara Vamos lá pular Tá safe Ai Tem um jump ali Ah, não Tomei Ah, não, mano O cara tá ali no morro O cara tá embaixo de mim Eu não vi ele Tomou um teco Vai pular mesmo Vai pular mesmo O cara tá embaixo de mim O cara não tomou dano What the fuck O cara tá onde? Ah, tomou Mano, GG GG, mano Modo Blitz aqui Matei seis Mas foi uma boa partida, mano Matei uns carinhos Jogavam bem até Deu pra fazer umas kills da horinha Enfim, mas espero que vocês tenham gostado É, mano Eu vou falar pra vocês Essa partida aqui de seis kills Foi mais da hora do que algumas Que eu faço tipo mais de dez Porque Foi seis kills Até que bacanas Sem contar as duas primeiras lá Que foi até de boa Mas o resto foi até que Que da horinha, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, mano Deixa aqui o like Me ajuda demais, tá ligado? E não custa nada, mano E é nóis, mano Vitóriazinha aqui pra conta É isso, mano Aquele abraço Valeu E eu fui